Como se pode ver, a meteorologia da ilha às vezes é um pouco... Seja bem-vindo à segunda parte. O melhor que você faz agora é consertar os danos causados pela tempestade. Use uma equipe da guarda florestal para deixar o parque funcionando de novo. Ah, e não se esqueça de fechar os abrigos de emergência quando for seguro. Os visitantes não gostariam nada de passar as férias caras deles em um abrigo subterrâneo, não é mesmo? Essa deve ter sido uma tempestade e tanto. E parece que o mau tempo é muitas vezes um precursor do mau comportamento dos dinossauros. Se você acredita que tudo está conectado, o chamado efeito borboleta, que eu acredito, uma mudança pequena, é tudo o que basta para criar um efeito dominó que resulta em dinossauros à solta. Não existe rede de borboletas grande o bastante para contê-los. Ah, peraí, só tem que... tomar uma círmula aqui, beleza? Estou sem energia no posto da guarda florestal, então eu preciso... Cadê o meu negócio de energia? Não está funcionando? Está sem energia. Tem que passar o poste aqui então, peraí, poste... Vou colocar aqui para cá... Ah, na real já tem aqui, só colocar daqui para cá... E a subestação aqui... E ligar aqui... Agora está funcionando o posto da guarda florestal, então eu posso adicionar a tarefa... Conserta aqui... Conserta aqui... Eu já tenho dois negocinhos para colocar dinossauros aqui... Dois abrigos, então... Eu vou começar com eles mesmo... Depois eu posso fazer um outro nessa área aqui... Mas por enquanto é isso... Ainda tem a construção para consertar, aparentemente... O que é esse negocinho laranja aqui... O abrigo... Vou fechar todos os abrigos então... Não, então eu vou deixar aberto... Não, não, tem que fechar mesmo... Aí só ativa ele quando for usar... Tá, então aparentemente... Agora está tudo de boa... Aqui já está consertado também... Então vamos começar já pegando os contratos aqui... Vamos começar com a divisão da ciência... 60% do genoma do Cineceratops... Esse contrato está relacionado ao âmbito do nosso trabalho... Tá, aceito... Eu ainda não tenho o negócio de expedição... Aparentemente... Acho que esse aqui eu nem preciso usar... Porque não está levando a lugar nenhum... Sendo de expedições... Eu realmente não tenho ainda... Não... Ok... Então vamos colocar... Nessa área aqui mesmo... Só para economizar um espaço... Aqui... Daqui... Liga para cá... Pois agora a florestal já está... Centro da UCI... Eu também não tenho ainda... Não... Então vamos colocar esse aqui... Aqui... Sem energia não é um problema... A gente coloca uma subestação aqui... Pô... Realmente acabou minha energia já... É... Acho que acabou... Então vou ter que colocar outra estação de energia... Ah... Será que eu posso usar a praia... Para fazer um... Um... Cercadinho... Seria legal... Hum... Vou colocar outra estação de energia elétrica... Então aqui... Vamos ligar... Nessa torre aqui... Aqui... O caminho... Daqui... Até aqui... O meu dinheiro já foi praticamente todo embora... Nessa brincadeira... Vamos ver o que eu tenho para pesquisar agora... Aquilosauro... Interessante... Coritossauro... Vou ligar a Corex... Não... Não é você... Coritossauro... Cadê o que a moça pediu para eu pesquisar? Xongin... Eita... O Dilophossauro... Interessante... O Dilophossauro... Queria o Dilophossauro... Eu nem tenho esse dinossauro que ela pediu para eu pesquisar ainda... Vamos nessa aqui então... Que tem um monte... Na verdade eu quero pegar o Dilophossauro... Eu realmente quero... E aqui eu consigo pegar ele... Mas tem dois... Então vamos neles... Centro de incubação desativado... Que está sem energia... Aqui eu vou começar com... Um... Um Edmontossauro... Só para... Começar... Uma brincadeira aqui... Vou pegar dois deles... A energia já voltou aqui... Tem que... Na verdade eu não posso gastar muito dinheiro ainda... Tem que... E com calma... Senão... O dinheiro vai embora... É preciso de um contrato... Que... Seja possível ser feito... Moço... Esse aqui... Não tem como... Acerva o contrato... Vamos para a galera do entretenimento... Falta de aniversário... Falta de um dinossauro... Comendo de um alimentador... Ok... Tem que botar um alimentador aqui... Que eu esqueci... Vamos botar... Aqui... Não é um cercado muito grande... Então não posso adotar de muitos dinossauros... Aqui... Tem que ir com calma... Preciso de dinheiro para construir... Ah... Sabia que eu já tenho aqui... O centro da Oceano... Eu já coloquei... Não tinha esquecido... Não dá para você colocar... Dinossauro no parque... Sem isso aí... Usado para tranquilizar... E etc... Eu não sei se eu vou terminar... Essa parte nesse vídeo... Igual ao outro... Como esse parque aqui... Provavelmente ele vai demorar mais... Então não tem como... Desbloqueei até... Depósito de Instagram... Também... Mas... Para o vídeo não ficar enorme... Eu não vou terminar tudo nesse vídeo... Só... É bom que a gente faz o parque com calma... Sem pressa... Já estou aqui com... Um... Alimentadorzinho... Para os nossos bichinhos... Cadê os visitantes? Sabe que eu não tenho dinossauro ainda? Preconceito com o meu parque... Então toma um dinossauro aí... Vocês queriam dinossauro? O que é dinossauro agora? Vou libertar mais um aqui também... Opa! Que bonitinho meu bichinho... Mentira... Isso é feio pra caramba... Qual é o seu nome? Vai ser o Edu... Já que o nome dele é... Edmontossauro... Esse aqui vai ser o Dudu... E para fósseis... Eu não tenho esse bagulho de fósseis... Como assim? Não... Achei que eu tinha... 120 fósseis... 400 mil... Como que eu vou pegar esse dinheiro agora? Ferrou muito... Ah... Tem uns visitantes aí já... E você vai ser o... Dudu... Já tem uns Edu... Dudu... Ah... Acho que eu vou ter que desconstruir isso aqui... Quanto que eu ganhei? Desconstruir isso... 100 mil? Eu realmente preciso fazer isso... Por enquanto... Por enquanto eu não vou conseguir deixar os dois cercados... Então eu vou tirar esse aqui também... Aí eu vou ter o dinheiro para fazer o que eu preciso... Que é pegar o centro de fósseis... Vou jurar que eu já tinha... Ah... Põe aqui mesmo... Eu não posso libertar uns dinossauros pequenininhos aqui... Só para não... Pegar muito espaço... Mas falta fazer o... Edu... Edu e Dudu... Então falta o Du... Vamos ver se conseguiu lá pegar uma foto da... Os dinossauros comendo... Calma meu querido... Só vim tirar foto sua... Só porque você é lindo... Ih rapaz... Ficou em choque... Pelo menos eles não estão com fome ainda... Tem que esperar um pouco... Vamos aqui agora na região de fósseis... O Angossauro não dá para vender... Então só dá para extrair... Do Gelofossauro dá para vender... Mas ele que eu quero... Então vou extrair... Esse aqui pode vender... Esse aqui com qualidade alta... Extrai... Esse aqui também... Extrai... Extrai... Vamos gastar dinheiro... Para fazer mais uma expedição... Dessa vez... Nossa... Já tem dinheiro do Velociraptor aqui... Hum... Vamos nesse aqui agora... Tem anquilossauro ali também... Ah não... Cadê? 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 Cadê a equipe? Vai rapa... Vai rapa... Eles estão comendo... Ae... Comendo de alimentador... Já tentei a fotografia como hobby... Mas nunca consegui uma foto bonita assim... É porque eu sou muito bom... Não é velho... Contratos... Vamos... Pegar agora... Vai ter que esperar acabar esse contrato... Alguém sem mil... Achei que desta vez não daria... Mas você conseguiu... Ah... Obrigado... Vamos pegar a divisão de ciência... E ver se ela me dá um negócio... Libera o NGACORREX com modificação resposta imunológica... Eu nem consigo liberar o NGACORREX ainda minha filha... Calma... Você só me dá missão impossível... Normalmente eu vou te dar para... 30 visitantes no total... Ok... Isso aqui dá pra fazer... Novo genom viável... Juan Gossauro... Tá fazendo expedição já... Tá... Tem que ficar atento... Que na hora que tiver tempestade... Tem que falar para os visitantes... Correr para cá... Para o abrigo... Senão vai todo mundo morrer... Eu poderia até abrir essa cercada aqui... E tentar utilizar o máximo de espaço possível... Para fazer uma região gigantesca de herbívoros... Então eu acho que eu vou fazer isso... Tirar essa cerca daqui... E vou puxar tudo para baixo... O máximo possível... É que o Du, Edu e o Dudu... Vão ser a atração principal do parque... Por enquanto... Então eu tenho que... Deixar eles aí... No cercadinho deles... Qual que é a chance que eu tenho de fazer um... Rangossauro? 58... É... Não tá ruim não... O Lofossauro é muito legal... Lembro que quando eu vi esse bicho no filme... Primeira vez... É assustador... Ele parece muito fofinho... Depois ele abre o negócio... Para soltar veneno... Aí... Salve-se quem puder... Contar o lucro... 2.000 por minuto... Temos 219 instantes... Daqui a pouco a gente completa a missão aí... No começo é difícil ganhar dinheiro... No parque... Mas... É normal... Se começasse muito fácil... Não ia ter graça... Você já ia poder fazer os dinossauros mais fortes... Eu ainda espero que eles adicione... Os dinossauros aquáticos no jogo... Vamos fazer outras expedições... Vamos fazer mais uma... Dessa vez... A gente vai para o... Aquilosauro... O Tricerata... Precisa entregar a Corex... E o Tricerata... O Tricerata... Vamos ver o que a gente ganhou... Caraca... 360.000... Isso aqui... Latina... Por favor... Só veio o gênero do Edmontossauro... Vamos estragar o DNA... Só para facilitar... Na hora de produzir... Ok... Então aqui agora... A gente vai pegar o... O Du... Que é o que falta... E aqui... Eu não sei se eu... Gasto dinheiro para demolir as coisas... Mas vamos demolir aqui... Eu vou tirar as árvores... Só para... Eu ter visão do que eu estou fazendo... Depois eu vou botar de novo... Com certeza... Mas eu quero montar... Uma área de herbívoros... Gigantesca aqui... Possivelmente tão grande... Que... Se eu botar um carnívoro aqui... O carnívoro quase não vai ver eles... O limite do parque é aqui... Aparentemente... Mas... E o limite aqui para baixo... Não tem limite? Posso chegar aqui... Construir uma cerca aqui... Por exemplo... Não... O limite do parque... Depende... Deixar eles até a praia... Vamos ver... Aqui... 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 Eu sei que os carnívoros são legais... Mas... Aqui... Eu realmente adoro os herbívoros... Eu acho bem legal... Foi quase todo o meu dinheiro... Nesse cercado aqui... Quase não... Vai todo o meu dinheiro... Vamos dar uma segurada aí... Depois eu terminar de construir... Mas já está bem... Bem grande esse cercado aqui... Lá vem ele... Lá vem o Du... Lá vem o Du... Bem-vindo Du... Que belo shot... É o colo dele passando de fundo... Eita... Que som na cara... Você vai ser o Du... Então agora temos... Du... Edu... E Dudu... Agora temos... Agora temos... Du... A família inteira reunida aí... Eu tenho que extrair esse negócio aqui... Porque senão... Eu não vou conseguir soltar você... Acho que eu vou vender esse tipo de qualidade baixa mesmo... Aí... Nem compensa manter... Talvez tenha uma expedição que eu consigo fazer com esse dinheiro que eu estou... Pegar Corex... Coritossauro... Nem sei qual que é o Coritossauro... Dilophosaurus... Já fui... Velociraptor... Com certeza eu vou querer... Mas não sei se nesse parque eu já consigo ter... 60 mil para fazer esse aqui... Esse aqui seria melhor... Coritossauro e Anquilossauro... Vamos esperar aí mais mil... Aí eu faço... Tá... 11 mil de lucro por minuto... Já está melhor do que estava antes... Estamos quase nos 300 visitantes... Tá... Agora eu já tenho dinheiro... Então vamos fazer a missão lá... Esse aqui... Coritossauro e Anquilossauro... Vamos lá... Vamos tentar pegar mais um contrato... Peraí... O que eu fiz? Não sei... Vamos lá... C... Contrato... Se for estar um novo contrato... Entretenimento... Vamos lá... Quer um conselho? Aceite este contrato... Permete melhoria... Melhoria do espaço de inventário... Na construção... Centro de fósseis... Hmm... Eu nem sei se isso tem essa melhoria ainda... Então não vou fazer essa não... Por enquanto... Quero pegar um negócio... Mais fácil... Quem eu posso colocar para ficar de amiguinho com vocês aí, eu só deixo vocês três nesse cercado, afinal já vai ter bastante... é que vai ser só de montossauro, vou deixar só esses três aqui mesmo, nessa aqui eu vou botar muito herbívoro, anquilosauro, rangossauro, todos os sauros de herbívoro que eu estiver tirando ele de montossauro que já está aqui, o resto eu coloco na outra cercadinha ali, cercadinha, uma bomba gigantesca, cercadinha, encher esse aqui, esse aqui, esse aqui, aí eu vou cercar até aqui, aí do outro lado, nessa parte montanhosa aqui, eu vou fazer os carnívoros, vou botar bastante variedade de carnívoros, parece que dá para você colocar herbívoros grandes com carnívoros pequenos, então possivelmente eu vou fazer isso, naquele outro cercado, vamos pegar dois desses trutiomimo aqui, só para ter mesmo, acho, não, vamos guardar para colocar no outro cercado, vai, deixa os bichinhos em paz aí, e aí Dudu, só beber uma aguinha aí, aparentemente colocar árvore aqui é de graça né, então acho que água também, eu vou ter um negócio de água ali, mas vou colocar uma mais pra cá também, só vou fazer um negócio aqui no terreno, vou dar uma abaixada nele, não sei se influencia a água a ser fundo ou não fazendo isso, acho que não, porque quando você põe água ela volta normal, ah, gasta dinheiro para fazer isso, eu jurava que não, estava nem olhando, e vou colocar árvore também, aqui não fala quanto que gasta, gasta, tá, acabei de ver ali embaixo, tem que deixar bastante floresta aqui, bastante lugar para pegar água, bastante negócio de comida, pessoalmente desse lado aqui, porque aqui não vou conseguir construir nada, né, é, que expedição demorada, hein, e os visitantes não crescem de jeito nenhum, vou ter que botar um dinossauro menor aqui só para chamar visitante, se eu tivesse começado com um carnívoro aqui de cara já, eu já estaria ganhando mais dinheiro, vamos lá, tomara que essa expedição me traga algum fóssil para vender, aqui fósseis de corníferas, vamos vender esse aqui, um anquilossauro estranho, pelo visto você nunca desiste mesmo, precisamos de mais gente como você, é isso aí, ó, curitossauro, então é você que é esse bicho, ah, que parece um galo, agora a gente faz um contrato com a galera do entretenimento para equilibrar aí as coisas, libere um ceratossauro com modificação aprendizagem intuitiva, vai demorar para você fazer isso, hein, mas pode deixar, vamos libertar um desse aqui, na verdade dois desses, que é baratinho, só para aumentar a população do parque eu cumpri a missão aqui, e assim que eu pegar mais seis mil eu vou construir uma loja de roupas para a galera gastar, esse tem que gastar para me dar dinheiro, uma visitante, loja de roupas, já estou na guarda aqui, posso fazer um monotrido depois, só que isso aqui tem que liberar, parece, tem que pesquisar de novo as coisas não né, vai para outro parque também, senão os dinossauros começarem do zero, então loja de roupas vai ficar aqui bem ao lado desse centro de criação, com esses dois dinossauros aqui eu acho que eu consigo os visitantes que eu preciso, consegui, seu nome vai ser Godofredo de novo, a coisa ruim é que essa loja vai tampar o caminho desse portão, vou ter que dar uma volta maior, mas sem problemas, a expedição agora posso fazer, que eu ganhei uma grana com o contrato, vamos pegar o DNA de Dilophosaurus, cadê Dilophosaurus? aqui você vai ser o Fred, Fred Godofredo, está aqui na loja de roupas, o preço vai ser, 15, eu ganho 4.500 por minuto, se eu aumentar os funcionários o que acontece, aumenta a quantidade possível de funcionário, se eu diminuir o preço, não, não compensa, aqui 15, chega a hora gastando um pouquinho aí, estamos ganhando 30 mil por minuto agora, e o parque vai tomando forma, vai bem devagarzinho, mas vai, vou tentar pegar mais um contrato aqui, o que está mais baixo é o do entretenimento, mas se eu fizer um dele já vai, terminar na hora, então vamos pegar um de segurança, tentar fazer sempre um de casa, então alcance 75%, esse aqui aumenta todos, aqui tem missão que diminui o de todos, diminui os outros dois, se você não fizer, então beleza, vamos alcançar essa renda aí, com renda bruta, então acho que não vai ser tão difícil, eu estamos em 59, que a renda bruta é sem os descontos e despesas que você faz, eu preciso muito libertar um ceratossauro para ganhar dinheiro da missão, mas é tão caro, é 600 mil, ele precisa estar com aprendizagem intuitiva né, então deixa eu já ver como é que eu vou fazer isso, aprendizagem intuitiva acho que já deve estar até escolhida, aprendizagem intuitiva, aprendizagem intuitiva, tá aqui, então eu já posso ter aqui no meu grande cercado, um rongossauro, um anquilosauro, um gacorex, um triceratum, um colitossauro, e um estútil mínimo, só que se eu colocar um estútil mínimo e um dilophosaurus, acho que o estútil mínimo vai morrer, então possivelmente eu deixo esse cercado depois só para esses pequenininhos, e coloco o dilophosaurus desse grande aqui, e puxo os edmontossauros para cá, vou pegar os meus fósseis logo, vamos ver fósseis, esse aqui vende, esse aqui chong, é quase um esterossauro, deve ser da mesma família, vamos esterar esse aqui, esterar também esse aqui, esse caminho aqui vamos desconstruir, tem que fazer um caminho de acordo com as construções que eu vou colocando aqui, então não dá para fazer nada diferente agora, me pergunto se vai ter espaço aqui para construção, ah, tem, tranquilo, vamos botar mais uma loja para visitantes aqui então, loja de souvenir agora, vamos colocar ela, tem alguma magia negra que não me deixa colocar a construção aqui, quero deixar ela perto das outras coisas, pode ser aqui mesmo, a estrada não está ligada então liga aqui para cá, agora está ligada, essas duas vão me dar um dinheiro maior, é bom eu sempre tentar pegar esses contratos aqui que aumenta de todos, ao invés de diminuir dos outros, porque senão é complicado, acho que vou até encerrar esse contrato que eu não vou deslibertar um ceratossauro agora, não deixe capagões ocorram por 10 minutos consecutivos, ok, isso é fácil, raramente acontece algum, a menos que tenha a tempestade né, aí é outra coisa, eu posso colocar melhoria aqui dentro né, eu vou botar 100 contra capagões, 40 mil, vou colocar um em cada, vou botar outro aqui, beleza, com isso eu já consigo talvez, evitar isso em 10 minutos, vou aumentar um pouco esse preço aí, porque a gente não, não dá para, o que mais vende é lancheira, então deixa lancheira, a gente trabalha com preços baixos aqui nesse parque, afinal manter dinossauro custa caro, próxima expedição eu farei num fóssil de anquilossauro, para eu libertar logo eles, por que você está fuçando o portão aí Edu? Sai daí velho! e aí esses negócios aqui se você atingir um certo nível com eles, você desbloqueia coisas novas, e parece que eles podem sabotar suas coisas se você não ajudar eles, se ficar muito baixo, interessante, sabotagem deve ser um programa real, imagino eles abrindo o portão do parque, sem você mandar, vou fazer uma expedição com esse dinheiro aqui, 60 mil, a melhor é essa aqui né, esse aqui já tem todos, só mais 3 mil, vamos lá parque, aí, 3 mil foi, só quero começar logo minha ala de herbívoras aqui para valer, e vai ficar bem bonito, aqui vamos colocar mais um corpo de água aqui subindo, um outro aqui, esse jogo aqui ficaria legal para jogar numa live, mas como eu não consigo fazer uma live por causa da minha internet, então eu tenho que postar episódios mesmo, uma estação de defesa quando a tempestade está detectando uma tempestade tropical, então abrir todos os abrigos, a galera corre, pelo amor de Deus, isso, atravessa a parede, mas entra, mas corre como se tivesse um dinossauro atrás deles né, só uma tempestade né, só chuva, olha isso, olha isso, a gente só cobre 90% do parque, mas os outros 10% vai viver, tenho certeza, tem certeza, tem que botar mais abrigos, tem que botar mais abrigos, tem que botar mais tempestade, quem chegou chegou, quem não chegou morreu, tem que ficar atento, porque se tiver apagado, então vai perder a missão aqui, a chuva os dinossauros, eles vão de boa, mas nem vão ligar para isso, só bater uma agulha de boa, as duas aqui, a minha expedição chegou, A seratope... umbar... Fosse do estúdio ao mínimo, eu vou vender, já está bem alta a chance dele, o A seratope... At serata enfim, opa! Estúdio danificado a um, aqui... Equipe, Tarefa, Conserta, Uma melhoria de construção foi danificada pela Tempestade. A gente tem um apagão agora. Acho que é isso. Já está vindo o carro ali. Voltando aqui aos fósseis, acho que vou vender esse do Triceratops aqui. Pretendo libertar um Triceratops agora. Um Anquilosauro nem tanto, ou um Rangossauro? Será que vai dar certo libertar um Rangossauro? Eu aumentaria minha renda, com certeza. Enquanto eu não posso usar meu outro cercadinho. Passou a Tempestade, então fecha todos os abrigos. Vamos lá gastar de novo, seus vagabonds. Vamos pesquisar... Aqui é o Ceratossauro só. Vamos no Dilophossauro aqui de novo. Na verdade eu tinha que pegar o Anquilosauro por causa da missão dele, mas vacilei. 320 para liberar um Anquilosauro... Ah, é um parque caro da Prula. 5 segundos sem apagões, a gente conclui a missão. Aí tem um apagão no último segundo. Eu ia ficar bem triste. Ae garoto! Agora vamos fazer um da ciência para tentar estabilizar o equilíbrio ali. Use a câmera da equipe de guarda florestal para tirar uma foto que inclui pelo menos 2 Triceratops. Não tem Driceratops, não tem muito. O Aedes ainda gosta de mim, né? Então a porcentagem está baixa aqui. Eu vou tentar libertar um Anquilosauro, eu acho, hein? Para encerrar essa parte, pelo menos. Tomara que não fale. Acho que eu posso colocar aqui um negócio para melhorar a taxa de sucesso. Aumenta a viabilidade do dinossauro de 10%. Posso colocar até mais. Vamos colocar aqui, só para ter certeza que o dinossauro vai sair. Aí eu incubo aqui mesmo, depois eu transporto ele para o outro lado, sem problema. Pelo menos por enquanto. Agora as chances vão estar bem grandes aqui, né? 85% de chance de libertar um. Aqui já deve estar mais de 100. Aqui também mais de 100, mais de 100. 95. 84. Só mais um pouquinho de dinheiro. Eu quero usar logo o meu cercado aqui, por favor. Me dá bastante dinheiro aí, me ajuda. Ah, 320 né? Tá, deixa eu ver se eu peguei algum fosco aqui. Esse aqui é qualidade média, os dois são média, mas a desse aqui já está a rostraria da minha ava, eu preciso desses bichos, que eram dinossauros diferentes no meu parque. Não vou gastar o dinheiro agora, vou esperar o dinheiro para liberar meu anquilosauro. O que vocês estão fazendo aí com o do Fred? Esse aqui eu botar o anquilosauro, com certeza meu dinheiro vai aumentar bastante, porque vai ser um dinossauro novo, em qualquer atração nova no parque dá bastante dinheiro. Tipo aqui na loja de souvenir vai começar a vender o boneco do anquilosauro, aqui a camisa do anquilosauro, então vai me dar dinheiro pra caramba. Tá quase, acho que agora deu. Ai, falta dois mil, vai logo o jogo. Se espera de dinheiro é difícil. É, anquilosauro, vamos lá, por favor não falha comigo. É uma luta para ter esse dinheiro, você não tem noção. A oportunidade bateu a porta, é melhor atender. Alguém tinha quantidade para 500 visitantes no total, ok, acho que eu consigo fazer isso com o meu novo dinossauro. É difícil equilibrar esses três aqui, porque essa missão que diminui os outros dois, é complicado. Eu acho que eu estava vendo aqui, acho que cada recompensa... Liberia dinossauro novo, item de pesquisa, estiracossauro, baryonyx... É bem difícil manter esse equilíbrio. Você pode, sei lá, focar tudo em um só e liberar as coisas e depois ir tudo em um só também. Acho que é o mais sensato a fazer. Vamos lá, anquilosauro, 30%. Gente, vocês andam muito perto um do outro, isso me incomodaria. Agora é juntar o dinheiro e colocar um observador aqui, um comedor e... Partiu começar a povoar aquela área. Vamos adicionar a tarefa para recolocar o negócio. Eita, está fazendo drift aí, Felipe, calma. Vamos ver uma expedição aqui de 60 mil, preferência do anquilosauro. Preciso de 75 mil. Já abastecendo aqui, perdi 20 mil. 70%, vamos lá, Kilosauro, acredita em você, por favor. Eita, o que está reclamando? Ô, Dudu, calma, velho. Você vai pegar um amiguinho novo aí agora? Só me recomendo vocês baterem nele, porque ele é bem duro, mas... Depois desse anquilosauro é o limite, porque esse cercado é muito pequeno para a quantidade de dinossauro que tem aqui. Posso tentar expandir ele para cá depois e fazer uma melhora, mas por enquanto vai ter que ficar assim. 90%, nem acredito. Espera aí, missão, expedição. Venho aqui, Coritossauro e Inclusauro. Aí, 97, 98, 99. Ae, garoto, vamos lá. Dinossaurinho novo no parque é sempre uma alegria. Queria dizer para você o quanto sou grata pelo que você fez na divisão de ciência. Que bonitinho! Muito obrigada mesmo. Sim, esse aqui é um anquilosauro, forte com armadura e com uma cauda que ele usa como um enorme bastão. Até mesmo no período Cretáceo, às vezes um objeto de impacto era mais útil do que um afiado. Nossa, eu comprei duas missões, só de colocar um anquilosauro no parque. Agora qual vai ser o nome dele? Seu trabalho nesse contrato foi espetacular, que bom que você está do nosso lado. Esse vai ser o Bolinha. Prêmio de reputação, loja de brinquedos, aí sim. A divisão de entretenimento da Ilha Muerta está em excelente estado graças a você. Por isso, você vai até receber um prêmio. Bom gente, vou encerrar essa parte por aqui então. Se você gostou... Eita, está todo mundo empolgado me dando prêmio. Deixa o like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E na próxima parte a gente vai continuar aqui na Ilha Muerta. Para ver se a gente consegue finalmente botar outro cercado para trabalhar. Olha que bonitinho a nossa nova aquisição aí. Muito legal, né? Então, vejo vocês na próxima parte do Jurassic World Evolution. E tchau!